Diretora Executiva Programa Monitorização do Sistema Judicial de ICMPI, o subentidade roto, serviço RAMUTU, combate caso de violação de direitos humanos e a Ásia-Pacífico. Diretora Executiva Programa Monitorização do Sistema Judicial, Ana Paula Marcel Hateten. Entidade ROTU estabelece a ONU a estratégia IDA. O ensaio do serviço RAMUTU combate caso de violação de direitos humanos e a Ásia-Pacífico. Tornia caso de violação de direitos humanos continua a acontecer e a nação será e a Ásia-Pacífico, incluído em Timor-Leste. Ana Paula Marcel Hateten. Rafun participa em programa treinamento com a direitos humanos Badala Tolunulo recebida e a Salão João Paulo Comorodili segunda-feira. A Ásia-Pacífico é uma estratégia IDA para lutar contra violação de direitos humanos e a Ásia-Pacífico. O ensaio do serviço RAMUTU combate a melhor maneira de minimizar a violação de direitos humanos e a declaração de direitos humanos. Tamba não é militar, mas caralho, que é o povo ou nação. Tamba não é minha presença em Timor-Leste, a do Partilha e a Experiência do Mano. Hoje, a luta é a violação dos direitos humanos. Tamba Timor-Leste é a experiência para, quando é para defender direitos humanos. A luta é a violação dos direitos humanos, e a luta é a luta dos direitos humanos. Apoio com a solidariedade do Timor, o povo Timor, o povo do Mianmar e o cabelo de direitos humanos. Diplomista e treinem o programa Patrick Erle declara de prontidão, onde apoia o programa Luta-Combate Caso-Violação dos Direitos Humanos e a Ásia-Pacífica. Nesse programa, estabelecemos o Dr. Amzorta, que é o presidente atual, e que é o programa, a apoio a defensor dos direitos humanos. A capacidade dos direitos humanos, mas também expõe a timor, e inspiram a luta dos direitos humanos, e também aprendem a capacidade o ativista dos direitos humanos. E o defensor dos direitos humanos. O programa refere e estabelece desde Tinan, Rio, Rua Lima. Nebe, participa, Rússia, nação, Atos, Ressin e Ramudu. Programa de iniciativa, Mós-Russe, Presidente da República, José Ramuzorta. No Serviço Ramudu, Defensor Direitos Humanos, Ativista Direitos Humanos. No parceria, Mós-Rosso, Sociedade Civil Inclui Acadêmico. Arsenio Soares, Abrão da Costa Bar, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais. Quinta-se, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário, não foi tudo para a mídia social Siraceluk.